Quinta-feira, 3 de agosto de 2023, está começando mais um Pix News. Veja os destaques dessa edição. Comitiva do Governo do Estado visita a região norte de Santa Catarina e anuncia recursos. A área da segurança pública foi uma das beneficiadas. Advogado Cristiano Zanin toma posse como o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi advogado de Lula, na Lava Jato, e indicado pelo presidente. Professores lançam um livro que fala sobre a educação e o lixo zero. Obra traz 15 de escola de São José, em Santa Catarina. Baleia extinta pode ser espécie mais pesada que já existiu. Animal viveu há quase 40 milhões de anos. Governo de Garopaba lança programa Prefeitura nos bairros. Praia da Gamboa, na região norte, é a primeira localidade a receber a iniciativa. E você vai ver ainda, curta-metragem de Florianópolis, te espero às quatro, é eleito o melhor filme de 2023 na competição, onde o objetivo é entregar um filme do zero em apenas 48 horas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Pix News. Olá, estamos ao vivo com o Pix, 72 da CDN TV, 155 da Soul TV e canal 6 da NX Play para todo o Brasil. Agora são 8 horas e 3 minutos. O programa Santa Catarina, levado a sério, está chegando ao fim. Ontem, o governador e alguns membros da equipe administrativa visitaram a penúltima associação de municípios. Ontem foi a vez de Joinville participar do programa, que já passou por outras 18 associações de municípios de Santa Catarina. Com a passagem pelo norte do estado, já são 274 prefeitos atendidos individualmente pelo governador Jorginho Elo. Nos encontros, são apresentados as demandas de cada cidade, como as várias obras paralisadas por falta de repasse de verbas estaduais. Então, o plano mil faleceu já, né, coisa do passado. O que eu combino com os prefeitos, que a gente trata, é algum convênio novo, algum repasse novo, através das instruções que cada um já receberam da Secretaria da Fazenda. O encontro ainda contou com a participação de membros da Casam e Selesc. Na ocasião, falaram sobre os investimentos feitos na região. A Selesc anunciou que pretende investir em todo o estado, cerca de 4,5 bilhões de reais até 2026, sendo mais de 430 milhões na região de Joinville. O governo também acertou alguns repasses de verbas para a maior cidade do estado, como os 32 milhões para custeio do Hospital São José, mais outros 50 milhões para investimentos em infraestrutura. Jorginho comentou sobre a importância no gerenciamento da situação atual das obras em cada município. O que vê, já passamos um pente fino em todas elas. Tem umas que tem que baratear, tem que trazer para baixo o valor. Tem outras que não são necessárias. Tanta, tanta, muita coisa que foi, muita obra de arte que foi feita em um único projeto, a gente está tirando alguma coisa fora para baratear e poder fazer o que é essencial, que é o asfalto, muitas vezes. Então, nós estamos fazendo isso com muita responsabilidade, porque o dinheiro é curto. Então, já tratamos de diversos assuntos, o governo já está andando a 80 por hora. Novos equipamentos para a Polícia Civil também foram entregues para a região nordeste do estado. Entre eles, 31 computadores e 11 webcams. Além disso, 17 novas viaturas foram recebidas. No total, o investimento foi superior a 3 milhões e meio de reais. A Polícia Penal também foi beneficiada com outros quatro novos veículos e 102 rádios comunicadores, que custaram mais de 1 milhão e meio de reais. Até o momento, quase 300 novos veículos foram recebidos em todo o estado, para atender a Polícia Civil, o que representa uma renovação de 15%. Então, essa renovação de frota faz com que nós tenhamos, inclusive, uma grande economia de custos com manutenção de viaturas. São viaturas qualificadas, com garantia, que fazem com que o custo de manutenção diminua consideravelmente. Esse conjunto de investimentos tem buscado uma virada de chave tecnológica na Polícia Civil de Santa Catarina, com todo o apoio do governador Jorginho Mello. A Polícia Científica de Santa Catarina também foi contemplada com um novo equipamento, que vai permitir ampliar a chance de captura e identificação mais rápida de impressão digital nas perícias em locais de crimes. O governo do estado anunciou também a implantação do Sistema Nacional de Balística no estado. Esses investimentos vão propiciar os nossos policiais científicos, aos nossos peritos, agentes e papiloscopistas, que encontrem mais indícios de autoria e autorias de crimes, e assim a gente consiga contribuir cada vez mais com a justiça. O sistema de análise balística vai funcionar aqui, a partir da nossa superintendência de Polícia Científica em Juiville, para todo o estado de Santa Catarina, sendo que todos os elementos de munição serão periciados e colocados no banco aqui em Juiville. Professores de uma escola da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, lançaram um livro que fala sobre a relação da educação e o lixo zero. A obra traz o case de um sucesso de uma escola da cidade que adotou essa prática. Lançou nesta terça-feira, no hall da Assembleia Legislativa, o livro Pedagogia da Autonomia e Escolas Lixo Zero, de autoria de Fabiana Nogueira, Rodrigo Sabatini e Viúja Alma. A obra conta experiências bem-sucedidas de alunos e professores da Escola Estadual Aldo Câmara da Silva, localizada no município de São José, na Grande Florianópolis, que colocaram em prática as ações de sustentabilidade e reciclagem, fazendo com que a escola ganhasse o título de primeira escola lixo zero do país. O livro, ele traz a prática real de uma escola estadual, pública, localizada aqui em Santa Catarina e que hoje já é referência nacional. Então, o livro, ele só vem para alicerçar todas essas práticas e dizer que sim, é possível. É possível na sua escola, é possível na sua casa, é possível uma transformação através da educação. O livro, que contém 250 páginas, utiliza a pedagogia para retratar o conceito atual de lixo zero. Esse livro dá uma sustentação teórica a um processo que teve muito sucesso na escola. Então, a escola já tinha uma fundamentação teórica do lixo zero, foi implementado o processo dentro da escola, durante, depois disso foi feito um filme, um documentário que documentou todo o processo e durante esse documentário se sentiu uma necessidade de uma fundação pedagógica. E daí se foi buscar no Paulo Freire essa fundamentação pedagógica. Então, hoje a gente tem um livro que, na verdade, eu acho que é um dos poucos livros no país, onde você tem a pedagogia da autonomia como base de um processo de transformação. Em seu primeiro dia em Lisboa, para participar da Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco se reuniu com vítimas de abusos sexuais de menores cometidos por membros do clero português. Seis meses após a divulgação de um relatório que abalou a Igreja do país. O primeiro dia do Papa Francisco em Lisboa, onde vai participar da Jornada Mundial da Juventude, foi dedicado às vítimas de abusos sexuais cometidos por religiosos. Nesta quarta-feira, o pontífice falou sobre a deterioração da imagem da Igreja Católica. E isso é muitas vezes acentuado pela decepção e raiva que alguns alimentam em relação à Igreja. Em alguns casos, pelo nosso mal testemunho e pelos escândalos que desfiguraram seu rosto. E que pedem uma purificação humilde e constante, a partir do grito de dor das vítimas, que devem sempre ser acolhidas e ouvidas. O Vaticano adiantou que o Papa Francisco realizou um encontro com 13 vítimas de abusos sexuais cometidos na Igreja portuguesa, embora esse encontro não estivesse na agenda oficial. Um relatório de peritos independentes revelou, em fevereiro, que pelo menos 4.800 menores tinham sido abusados sexualmente em contexto religioso em Portugal desde 1950. Segundo a investigação, as agressões foram acobertadas pela cúpula eclesiástica de forma sistemática. A liderança católica pediu desculpas às vítimas e reconheceu que era necessário mudar a cultura da Igreja. De acordo com uma pesquisa, 68% dos entrevistados consideraram que a imagem da instituição se deteriorou. Os múltiplos escândalos sexuais na Igreja em vários países têm sido um dos desafios mais difíceis para o Papa Francisco, que defende uma política de tolerância zero. Quatro pessoas ficaram feridas após uma ambulância capotar na SC 418, em Campo Alegre, no Planalto Norte de Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira. Ao chegar no local, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militares, o condutor do veículo, de 44 anos, ainda estava dentro da ambulância, com ferimentos leves no braço esquerdo. Além dele, fora do automóvel, haviam outras três passageiras, que também estavam conscientes e com ferimentos sem gravidade. Todas as vítimas receberam atendimento prévio no local e, em seguida, foram encaminhadas para o hospital. E a China proibirá que menores de 18 anos acessem a internet durante a noite em seus smartphones e limitará o tempo de conexão, de acordo com uma nova legislação apresentada nesta quarta-feira. Essa nova legislação tem de ser ratificada por consulta pública obrigatória. Se aprovada a partir do dia 2 de setembro, os menores não vão poder acessar a internet com o smartphone entre as 10 horas da noite e as 6 horas da manhã. Além disso, um sistema para limitar o tempo de conexão diária nos aparelhos também será introduzido. Jovens de 16 e 17 anos poderão se conectar por duas horas e menores de oito anos por apenas 40 minutos por dia. As novas regras propostas pela administração do ciberespaço da China e que pretendem ser implementadas com recursos técnicos estão entre as mais rigorosas do mundo neste campo. Segundo o órgão, o objetivo é criar um ambiente de internet seguro e saudável para menores, em linha com outras medidas tomadas nos últimos anos para reduzir a incorporação de menores na internet. Os pais, no entanto, vão poder desativar as restrições se desejarem. Em uma reunião no Conselho de Segurança nesta quinta-feira, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos reforçou a tese da chantagem russa no Mar Negro, Moscou ameaçou bombardear navios na região depois de sair do acordo de grãos com a Ucrânia. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, acusou nesta quinta-feira as autoridades russas de chantagem pela recente retirada do acordo para exportação de cereais ucranianos. As declarações foram dadas diante do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Cada membro deste Conselho, cada membro da Organização das Nações Unidas, deveria dar um basta a Moscou. Basta de usar o Mar Negro como chantagem. Basta de usar o povo mais vulnerável do mundo para ter vantagem. Basta desta injustificável, inconcebível guerra. O chefe da diplomacia americana preside uma reunião sobre insegurança alimentar na sede da ONU, em Nova Iorque. Qual tem sido a resposta da Rússia para a angústia e revolta do mundo? Bombardear celeiros ucranianos? Minar a entrada de portos? Ameaçar atacar qualquer embarcação do Mar Negro? Sem importar a bandeira? Sem importar a carga? A Rússia se retirou em meados de julho da chamada Iniciativa Grãos do Mar Negro, que permitiu exportações de toneladas de cereais ucranianos durante o último ano. Moscou exige garantias sobre outro acordo para as próximas exportações, em particular de fertilizantes e produtos agrícolas. Blinken afirmou que os preços dos cereais subiram mais de 8% em todo o mundo desde o fim do acordo, e também anunciou mais de 360 milhões de dólares para financiar programas de combate à insegurança alimentar e à desnutrição. Duendes e seres mitológicos agitaram o desfile popular que iniciou em El Salvador, as festividades em homenagem ao padroeiro do país, o divino salvador do mundo. El Salvador iniciou as festividades em homenagem ao seu padroeiro, o divino salvador do mundo. A celebração contou com um colorido desfile popular com duendes, seres mitológicos, personagens fantásticos, tudo embalado por danças e música. Milhares de salvadoreños prestigiaram na terça-feira a processão, que saiu da Praça Divino Salvador do Mundo, na zona oeste da capital. As festividades, cercadas por uma importante operação de segurança, ainda incluem desfiles comerciais, eventos infantis e esportivos em vários bairros da cidade. A festa religiosa vai ser concluída no dia 6 de agosto com uma missa patronal oficiada por todos os bispos do país na Catedral de São Salvador. E você vai ver a seguir, governo de Garopaba lançam prefeitura nos bairros e visita a Praia da Gamboa. Cristiano Zanin toma posse e Supremo Tribunal Federal volta a ter 11 ministros. Curta-metragem de Florianópolis, de Espervas 4, eleita o melhor filme de 2023 na competição de cinema. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, estamos de volta. Agora são 8 horas e 17 minutos. E a Prefeitura de Garopaba estreou hoje o programa Prefeitura nos Bairros. A iniciativa inédita no município leva os principais serviços da gestão municipal até as comunidades. O primeiro bairro a receber o programa foi a Gamboa, no extremo norte do município. Além de atendimento à população com serviços como alvará, cadastro imobiliário, reconciliação fiscal e legislação ambiental, manutenção de vias, pinturas de faixas e limpeza da rede pluvial também foram realizadas. De acordo com a Prefeitura, o próximo evento ocorre no dia 17 de agosto, no bairro Ressacada. E olha que curioso, uma baleia recém-descoberta que viveu há quase 40 milhões de anos pode ser o animal mais pesado que já existiu com base em um esqueleto parcial encontrado no Peru. Cientistas revelaram nesta quarta-feira um esqueleto parcial de uma baleia recém-descoberta encontrada no deserto peruano que viveu há quase 40 milhões de anos. O mamífero aquático pode ser o animal mais pesado que já existiu. Ao todo, 13 vértebras gigantescas, uma delas pesando quase 200 quilos, foram encontradas no local, além de quatro costelas e um osso do quadril. A baleia azul moderna é, há muito tempo, considerada o maior e mais pesado animal da história, superando todos os dinossauros gigantes do passado distante. Mas, de acordo com um estudo publicado pela revista Nature, a baleia colossal do Peru pode ter sido ainda mais pesada. Com base em alguns ossos maciços, uma equipe internacional de pesquisadores diz que a espécie tinha uma massa corporal média de 180 toneladas. Esse peso seria insuficiente para destronar o título ostentado pela maior baleia azul já registrada de 190 toneladas. Mas, os pesquisadores estimaram que a faixa de peso da antiga baleia estava entre 85 e 340 toneladas, o que significa que pode ser significantemente maior. O primeiro fóssil desse tipo de baleia ancestral foi descoberto em 2010. O Supremo Tribunal Federal volta a ter 11 ministros na Corte. É que Cristiano Zanin tomou posse na tarde de hoje. A posse de Cristiano Zanin ocorreu em sessão solene no plenário da Corte, que contou com a presença de diversas autoridades. Entre elas, o presidente Lula, responsável pela indicação do novo ministro. Zanin assume a vaga de Lewandowski, que se aposentou em abril. Formado em direito pela PUC de São Paulo, é especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transnacionais. Passou a ganhar mais visibilidade quando começou a defender o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos processos da Operação Lava Jato desde 2013. O presidente chegou a ser condenado e preso, mas teve as condenações anuladas pelo STF após recursos assinados pelo então advogado. Com a chegada de Zanin, a Suprema Corte passa a ter sete ministros indicados pelo Partido dos Trabalhadores. Em outubro, Rosa Weber também deve anunciar a aposentadoria. O mandato de Cristiano Zanin, no STF, deve durar até 2050, quando completará 75 anos de idade. E a comunicação de Santa Catarina está de luto. Morreu ontem o jornalista catarinense Miguel Livramento, havaiano assumido. Ele era respeitado por todos os torcedores do Estado, que trabalhou por cinco décadas. Com mais de 50 anos de carreira no jornalismo, foi uma referência nos comentários esportivos em Santa Catarina. Autêntico, assumidamente havaiano, deu publicidade para muitos bordões utilizados no futebol catarinense. Entre eles, esse Havaí faz coisa. Para mim é pênalti. Para mim isso aí, se isso aí não é pênalti, a minha avó é uma bicicleta. Repeta aí, eu quero ver de novo. E congela como congelado. Cronista, comentarista e também narrador catarinense, marcou a história da televisão e do rádio em Santa Catarina. Miguel Livramento morreu nesta quarta-feira, aos 81 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa, em Florianópolis. O velório ocorreu nesta quinta, em Biguassu. A prefeitura da capital catarinense decretou luto de três dias. Na verdade, é luto para o jornalismo brasileiro. Florianópolis é a cidade-sede no Brasil de uma das maiores competições audiovisuais do mundo. O projeto Filme em 48 Horas desafiou jovens cineastas a produzirem um curta-metragem do zero em apenas dois dias. A escolha dos melhores filmes aconteceu na noite de ontem, com a sala de cinema lotada. Olhos atentos na telona para acompanhar todos os detalhes de cada exibição. No total, 13 filmes curta-metragem participaram da disputa, que a cada ano vem superando as expectativas. Eu adorei. Eu vim com expectativa meio baixa, mas me surpreendeu. O encantamento do público não é por acaso. O desafio já virou tradição e entrou para o calendário de festivais da capital catarinense. E quanto maior a repercussão, maior a sala para acomodar os amantes da sétima arte. E ano passado a gente já tinha lotado com 130 lugares. A gente falou, vamos dar um salto de confiança, como as equipes também fazem. E trouxemos aqui para o Cine Show, Beira Mar Shopping. Estamos muito contentes com o resultado. A gente teve três momentos de casa cheia e com depoimentos maravilhosos. De fato, a gente sente fazendo parte da trajetória de todas as equipes. Hoje vale uma vaga como o melhor filme do Brasil, que vai para o Filmapalooza em março em Lisboa. Em Lisboa, os melhores do mundo vão para Cannes, que é o grande evento final do 48. O grande prestígio que é fazer parte daquilo. Então, hoje a gente vai ter o nosso selecionado. E muita emoção para todo mundo, porque viajar com o seu filme internacionalmente falando é muito interessante. Conhecer outra cultura pelo trabalho é muito interessante. Então, todo esse processo vai ser mágico para eles. Nesta competição, a produção mais bem avaliada pelos jurados e também pelo público irá representar o Brasil em festivais internacionais de curta-metragem. A adrenalina em produzir um filme em apenas 48 horas agora se mistura com a apreensão. Isso porque o nível dos filmes superou as expectativas e a disputa pelo primeiro lugar foi acirrada. A gente quer mostrar como a gente está dedicado e a gente quer ganhar, obviamente, mas o nível está bem alto. A gente está bastante nervoso e incerto com toda a situação, porque tem filmes muito bons aqui e a gente está muito contente por isso como um todo. Eu estava mais ansioso para ver os outros filmes do que o nosso. Eu achei um mais bonito que o outro. Estão todos muito lindos, todos os elementos bem contextualizados. Eu acho que a concorrência está forte. Na hora da premiação, algumas decepções. Dois dos filmes exibidos não conseguiram entregar no prazo de 48 horas e foram desclassificados. A correria de selecionar elenco, produzir roteiro, gravar, editar, tudo do zero, em apenas dois dias, deve dar um frio na barriga. Ou até um pouco mais que isso. Foi bem tenso, porque o nosso filme travou no upgrade, tipo, os quatro minutos antes do tempo final. A gente teve que dar refresh na página e daí o filme zerou e colocamos de novo no site. E se aquele link, tipo, estragasse, parasse, a gente estava fora da competição. Então foi uma tensão muito grande, mas quando deu aquele 100% e o sucesso, foi, tipo, incrível. A gente gritou de felicidade. A gente estava no lado assim, pelo amor de Deus, que esse link não trave, não trave, não trave. Então foi muito incrível. Tipo, hoje tem um gostinho de vitória por ter entregado o filme, que foi tão difícil a gente conseguir por causa dessa questão do link. E toda essa tensão aumenta devido à complexidade da produção. Cada equipe recebe uma missão diferente e deve cumprir os objetivos propostos. Então, a gente recebe uma frase obrigatória, um personagem obrigatório e uma profissão, né? Esse personagem tem que ter essa profissão além de um objeto. Então tudo isso tem que vir para o nosso roteiro e também de forma natural, né? Porque não dá para só você jogar esses elementos e eles não ficarem naturais no seu roteiro. E além disso, a gente recebe um gênero. Então o nosso foi filme de escola, sabe? Então eu tive que botar um bartender num filme que seria para adolescentes. Isso foi um desafio para mim, assim. Eu gostei do nosso resultado, mas é sempre desafiador, né? Porque você tem que jogar com essas coisas que são obrigatórias, ainda deixar a sua criatividade fluir. E é muito bom quando a gente vê o filme assim pronto e tal, ver o nosso roteiro, é muito gratificante, é muito lindo. E foi nesse clima com a energia lá em cima que os melhores em cada categoria foram anunciados. Vertigo! A equipe Vertigo, que produziu o curta Te Espero às Quatro, ganhou os prêmios de melhor montagem, atuação, direção, além de ser eleito o melhor filme pelo júri popular e pelo júri oficial. Os premiados fizeram a festa e a emoção tomou conta. O filme está classificado para representar o Brasil no Festival Filmapalooza, no ano que vem, em Lisboa, Portugal. E se obter êxito mais uma vez, vai para o Festival de Cannes, um dos mais importantes festivais de cinema do mundo, na França. Eu acredito muito que o que a gente mostra aqui é resultado de um processo, assim, o nosso processo foi muito bom, foi muito leve, apesar de 148 horas, essa correria e tudo, foi assim, todo mundo estava se dando bem, todo mundo estava querendo fazer o melhor, entregar o melhor de si, assim, e na verdade o prêmio é uma coisa muito boa, é muito legal, mas o mais legal é saber que a gente viveu essa experiência, assim, que eu vivi ao lado dessas pessoas incríveis, e é o que eu falei, assim, a gente não atua sozinho, então eu atuei junto com a direção que me dirigiu, o maquiador que me maquiou, a produção de arte que fez o meu figurino, tudo, assim, então é incrível, eu estou muito feliz. Quem lotou a sala de cinema do festival pôde presenciar um momento de alegria que promete voltar para a capital catarinense somente em 2024. Vamos ter 48 horas no ano que vem, estamos ali marcados para novembro, nos acompanham nas redes sociais, que são muito importantes para a gente manter o relacionamento, a gente vai postar muita coisa sobre como é que foram esses movimentos, making of, tem muito para contar, para você fazer parte aqui também, e não precisa ser de Floripa para fazer uma equipe, né, porque a gente vai ter a exibição em Floripa, mas a gente já teve aí equipes de Araguá, de Garopaba e até do Rio de Janeiro, então o importante é estar aí com sangue de quero fazer cinema nesse país, a gente tem um grupo que está junto e vamos dar o melhor em 48 horas para fazer um filme com muita emoção e com muito coração e aí compartilhar essa sala cheia. Parabéns aos jovens cineastas pelo empenho, né, em Florianópolis, despontando aí pelo cenário internacional do cinema. Mais uma vez, parabéns aos envolvidos. E antes da gente encerrar essa edição, a gente vai dar uma passadinha, sabe aonde? Lá no nosso site, pixtv.com.br, é conteúdo todo dia. Vamos destacar aqui, ó, uma matéria que está em evidência e está dando até o que falar aqui em Santa Catarina, principalmente porque a ideia do senador Esperidião, a mim, aqui do Estado. Ele quer propor, vocês lembram daquelas placas que tinham o nome da cidade e o Estado? Ele quer que aquelas placas retornem. Eu sei que ainda tem muitos carros circulando por aí, mas a ideia é agora migrar para todas, para a placa Mercosul. O senador alega que as placas antigas que informavam o nome da cidade e o Estado trazem mais segurança, tanto para a população quanto para as forças de segurança. E aí, qual é a sua opinião? Vocês acham que a alteração na placa traz segurança ou não para o cidadão? Fica o questionamento, você pode dar a sua opinião no nosso site, que tem muito mais notícias e informações, inclusive, sobre o ícone do jornalismo catarinense, Miguel Livramento, que morreu aos 81 anos, como a gente mostrou agora há pouco na reportagem. Comente, deixe seu comentário lá no site, também interaja nas nossas redes sociais. E essa edição do Pix News vai ficando por aqui, você pode rever ela completa no nosso canal no YouTube, é só procurar PixTV HD. Também siga a gente nas redes sociais, é o mesmo arroba PixTV HD, você encontra a gente em todas as plataformas. Obrigado pela companhia e até amanhã. E aí, você encontra a gente em todas as plataformas.